Bora! Vai embora, pois me resta o consolo e a alegria Em saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Boemia Aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova instrução Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a choralha livre Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui Tão contente O que razão quer voltar Acontece Acontece Que a mulher que floriu meu caminho De ternura Megui esse carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu Vai embora Vai embora, pois me resta o consolo e a alegria Em saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Vai embora, pois me resta o consolo e a alegria Vem saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais 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 Adelino Nascimento